Música Pela 24ª rodada do Brasileirão, o São Paulo recebeu Fortaleza no estádio do Monumbi e aumentou a série sem vitórias na competição. Às vésperas da grande decisão contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o tímido técnico do rival perdeu para o Fortaleza por 2x1. O segundo gol do time cearense surgiu após um pênalti cometido por Michel Araújo. Nesse quesito, aliás, o uruguaio conseguiu alcançar um recorde negativo histórico com a camisa de São Paulo. Ele chegou ao terceiro pênalti cometido na mesma edição do Brasileirão. Com isso, tornou-se o atleta de São Paulo líder no quesito em uma única disputa. Michel ultrapassou Álvaro Pereira, Maicon, Edmar, Anderson Martins e Juscelet, todos com dois pênaltis cometidos em uma mesma edição. Os pênaltis cometidos por Michel Araújo foram contra Santos, Flamengo e Fortaleza. O técnico do rival trata as situações de Rames Rodrigues e Pato com muita cautela. Longe das condições físicas ideais, a dupla tem sido reserva no São Paulo e ainda não sabe se entrará em campo na final da Copa do Brasil diante do Flamengo no domingo. Contratado para fazer a diferença em decisões, o colombiano foi titular na equipe na última quarta contra o Fortaleza no Morumbi. O jogador perdeu um pênalti, mas depois se redimiu e anotou seu primeiro gol pelo clube. Enquanto o colombiano atuou durante todos os 90 minutos, Pato entrou nos minutos finais e teve atuação discreta. O jogador contratado em maio ainda não se formou e somou poucos minutos pelo São Paulo. Dorival analisou os estados dos jogadores e pediu paciência à torcida São Paulina. Ele revelou os planos da comissão técnica para utilizar os jogadores sempre poderando a questão física. Eu não costumo falar de jogadores imedualmente. É uma disputa natural entre todos. Eles foram contratados com esse objetivo. Temos um respeito muito grande pelo histórico deles. É uma disputa saudável dentro de um grupo de trabalho. Então, prefiro falar a partir do momento que eles estiverem em campo e brigando por espaço. São jogadores de muito bom nível. O Ramos está adquirindo uma forma física melhor. E o Pato vem de uma lesão séria que tirou dos campos por muito tempo. Temos que ter paciência. Estamos tentando fazer que eles tenham a sequência da melhor maneira possível. Primeiro, eles busquem suas melhores condições para que eles adquiram uma ótima condição do grupo. Disse. O atacante Calera de São Paulo reagiu de forma divertida a uma fã que lhe mostrou uma tatuagem feita na mão onde o jogador, em outro momento, havia feito um autógrafo. O vídeo foi postado no perfil de um atorcedor identificado como Cintia Bruna e Vilarizou. Ela aborda o jogador quando o Caleri está saindo de carro do estádio do Morumbi. Confira o vídeo. É a ação do Caleri vendo a tatuagem que fiz o autógrafo. O que eu te pedi para você fazer é autografar na minha mão. Sim. Olha o que eu fiz. Nossa, você está maluca, Mar. Estou maluca pelo meu clube. Você faz história lá. Um abraço. Obrigada, viu? Tchau. Dá olha aqui para a foto. Olha para a foto. Tiva o caminho assim, ó. Pronto.